Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Novos oficiais generais foram promovidos hoje. O presidente Jair Bolsonaro, que é o comandante supremo das Forças Armadas, participou da cerimônia. Os 16 oficiais generais foram escolhidos pelo alto comando do Exército, um reconhecimento pelo profissionalismo e dedicação. Durante a solenidade, os novos oficiais generais receberam a réplica da espada de Duque de Caxias, o patrono do Exército brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e, no discurso, lembrou o papel dos militares na conquista da liberdade que o Brasil tem hoje. O presidente também fez questão de destacar a atuação do ministro da Justiça, Sérgio Mouro, no combate à corrupção. O homem que teve a coragem, a galhardia e a vontade de fazer cumprir a lei, fazer com que as entranhas do poder fossem colocadas à vista de todos no passado e também no presente. Uma pessoa que também devemos, em grande parte, à situação que o Brasil se encontra ao lado da democracia e da liberdade. E agora à tarde, o presidente Jair Bolsonaro recebeu, no Palácio do Planalto, esses 16 oficiais generais do Exército e outros 8 oficiais generais da aeronáutica, também promovidos hoje. Na cerimônia, o presidente voltou a destacar a importância das Forças Armadas para o país. Feliz é a nação que tem umas Forças Armadas comprometidas com a democracia e com a liberdade. Coordenadores de cursos de instituições de ensino superior têm até este domingo, dia 11, para inscrever os alunos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2019. Este ano, serão avaliados estudantes de bacharelado em Ciências Agrárias, Ciências da Saúde, Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, além de tecnólogos nas áreas de Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança. Para saber mais, acesse o site do INEP. As provas serão aplicadas no dia 24 de novembro. Esta edição do Governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho